Olá meninas! Bom, o meu vídeo de hoje é o vídeo para mostrar para vocês o que eu carrego na minha necessária de viagem ou não viagem. Por que eu digo isso? Bom, na verdade eu não sou uma pessoa que viaja, mas eu sempre estou indo para a casa das minhas tias tanto para ficar alguns dias ou, sei lá, tipo uns três dias ou uma semana ou no final do ano, assim, que Natal e Ano Novo, essas coisas e então eu acabo levando as minhas necessárias. Eu tenho três que eu vou mostrar para vocês aqui e cada uma eu levo, assim, ocasiões diferentes, digamos assim e eu vou explicar porquê. Bom, primeiro eu vou mostrar essa aqui que já é uma necessária de viagem, que eu mostrei para vocês aqui no canal que eu ganhei em um sorteio, tá? Ela é muito linda, ela é laranja, que para quem, não sei se eu já comentei aqui no canal mas laranja é uma das minhas cores favoritas e o azul marinho também, azul eu acho lindo e esse recinto ficou maravilhoso ele é todo decorado com correntinha, essas coisas, eu acho ela linda. E dentro dela, ela é bem espaçosa ó, aqui ela tem, é, para colocar os pincéis, o compartimento de pincéis, o espelho que eu não vou mostrar, né, porque vai dar reflexo e aqui na parte de baixo, aqui é um corinho falso e ela é bem grandona aqui embaixo quando eu uso essa necessária, aqui embaixo, geralmente, eu coloco bastante coisa, como exemplo o meu aparelho que eu tenho que usar à noite, é, sabonete, escova, o sabonete de rosto e o sabonete do corpo é, creme de cabelo, desodorante, então sempre cabe tudo aqui dentro, acreditem, cabe força e fé, cabe tudo aqui. E quando eu vou usar um perfume, quando eu vou levar um perfume bem grande assim ele também cabe aqui dentro. E fio dental, essas coisas assim, eu acabo colocando aqui dentro e na parte de cima eu já coloco as maquiagens, tá, e hoje eu já vou mostrar para vocês eu também levo essa daqui, que é a minha necessaire média, digamos assim eu também ganhei ela num sorteio e não faz muito tempo que eu postei ele aqui é só dar uma procurada que vocês acham, tá, e ela aqui assim, ó ela é uma necessaire média, digamos assim, ela tem esse compartimento aqui, ó ela tem para colocar os pincéis e tem essa redinha aqui que também cabe bastante coisa e por último eu tenho essa daqui, que é quando eu vou ficar apenas alguns dias ou quando eu não vou usar muita coisa, quando eu geralmente vou mais para a minha tia essa daqui, que eu acho ela muito bonitinha e ela não é tão pequena e também não é tão grande e ela também tem esse compartimento na frente e essa semana assim, olha o que eu fiz, eu arrebentei, fiquei super chateada mas eu vou, acho que eu vou comprar outra dentro, mas não tem problema nenhum ficar jogando algumas coisas aqui dentro, né, que em casa geralmente não tem espaço então vamos jogar aqui dentro as coisas então, agora eu vou mostrar para vocês o que eu carrego quando é mais assim, final de ano, ou quando eu vou fazer uma maquiagem assim bem elaborada, digamos assim, eu levo mais o pó, a base e o corretivo tá bom? então eu geralmente levo esses aqui, ah, e o blush também minha bochecha geralmente está um pouco corada, então eu nem estou usando tanto mas quando eu sempre vou usar a base e o pó, eu sempre acabo usando o blush também levo geralmente quando eu vou fazer as maquiagens assim, pá, digamos assim eu sempre acabo levando um quartetinho, ou acabo levando essa paletinha da Fenza que ela contém nove sombras e dois blushes, eu acho ela linda eu já fiz uma maquiagem aqui no canal usando essa paletinha que foi uma maquiagem de final de ano e ela é bem legal, a maquiagem também ficou bem legal e para quem quiser saber, ela é o número 4 então assim, quando eu vou fazer maquiagens assim, sabe? vocês sabem que eu não uso tanto essas coisas então quando eu fico mais final de ano, festa, essas coisas eu acabo levando essas coisas e quando eu já vou levar coisas, digamos, mais normais assim no meu dia a dia são o meu perfume, que eu também levo na outra eu sempre procuro levar o menor perfume que é esse daqui, que é o da Jequiti esse é o Bem Me Quer com Fantasia e também tem o Bem Me Quer com Magia, que é o meu favorito e ele é ótimo porque ele é pequenininho é uma delícia e ele não ocupa tanto espaço e não tem perigo de quebrar tão fácil então é bem bacana, eu super indico também sempre levo essa sombrinha aqui, que ela é a marrom da Vult eu fiz resenha pra vocês lá no blog acho que faz umas duas semanas mais ou menos, eu não me recordo tá bem legal, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo eu espero que vocês gostem, se vocês ainda não viram pra fazer a base de sombra ou até mesmo só pra usá-la que pra mim que usa óculos é bem bacana ter sombra marrom e se vocês quiserem que eu faça depois um tutorial pra quem usa óculos, essas coisas assim é só vocês estarem pedindo de pincel, quando eu vou fazer quando eu vou levar as outras coisas eu acabo levando o pincel de pó e de base e tal, se eu não peguei porque não é sempre que eu uso tá? e vocês sabem que são legaisinhas mesmo e quando eu vou levar, digamos assim, diariamente eu sempre, 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 sempre eu levo esse daqui que é o de sombrancelha esse aqui que é o de esfumar né? que eu uso com a sombra marrom o língua de gato normalzinho opa! ele já é mais gordinho então eu gosto bastante dele e tem esse aqui que é o língua de gato chanfrado que eu uso mais pra poder marcar o fundo, a profundidade do olho com uma sombra preta então pessoal, eu também carrego essa daqui, essa máscara de cílios que é a Extra Volume da Avon ela é muito, muito boa eu gosto muito dela sempre eu levo também três coisinhas para lábios uma que eu não fico sem toda noite que eu vou dormir eu tenho que usar que é a manteiga de cacau da Zin Zin e eu amo muito, muito ela e ela já tá, tipo, toda quebrando e sei lá mas eu uso ela muito eu sempre opino por um batom e um gloss o gloss que eu peguei aqui no caso foi o da Avon, da Ultra Color que é o Pink Paixão ele é um rosa bem bonito ele é assim, um rosa escuro meio antigo sei lá, a cor dele é muito bonita então pessoal eu sempre opino por um batom que eu estou sempre usando no momento ou até mesmo eu acabo usando dois e no caso que eu peguei o que eu estou usando agora que é o Violeta Trend da Avon, da linha Hidratante ele é muito lindo logo logo eu vou fazer a resenha pra vocês lá no canal lá no canal lá no blog e ele é ótimo eu estou gostando muito dele e é isso pessoal se eu não me engano ah não, tem mais uma coisinha e sempre eu levo também essas chuchinhas assim de cabelo que eu sempre acabo precisando tá, então eu sempre gosto de estar levando eles bom pessoal eu acho que é isso eu espero muito que vocês tenham gostado eu não uso tanta coisa mas quando eu vou levar eu levo essas coisinhas que pra algumas pessoas são muitas pra muitas pessoas são poucas depende de cada um mas eu queria compartilhar aqui com vocês eu espero muito que vocês tenham gostado cliquem em gostei aqui se vocês gostaram do vídeo e vai ajudar muito na divulgação do canal compartilhem o vídeo, tá? eu vou agradecer demais comentem aqui embaixo o que vocês gostaram se vocês quiserem o nome direitinho alguma coisa de algum desses produtinhos é só vocês me pedirem que eu falo aqui pra vocês ok? então é isso aí se inscrevam aqui no canal rumo aos 500 inscritos ainda este ano vou deixar também aqui embaixo linkado para vocês o link do blog e o link da fanpage eu espero muito que vocês tenham gostado um super beijão até a próxima e tchau! 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 tchau!